E com vocês, mais um episódio de Encrencas de Lindsay. A saga continua. Lindsay Lohan atrai encrencas. Isso não é novidade pra ninguém. Quando todos pensávamos que ela estaria criando juízo e levando a vida de maneira tranquila, após deixar a reabilitação, ela reapareceu sobre os holofotes com um novo caso de escândalo. Mas parece que a loira encrengueira de Beverly Hills não aprendeu a lição. Nos últimos dias, Lindsay foi acusada por uma loja de Venice Beach de roubar um colar no valor de 2.500 dólares de uma famosa joalheria de Venice Beach. O fato ocorreu em 22 de janeiro. A atriz admitiu que pegou o colar, mas sustentou que o fez na qualidade de empréstimo. As encrencas envolvendo essa mesma joalheria têm precedentes. Quatro dias antes de Lindsay Lohan ter supostamente furtado o tal colar, ela teria tentado sair da loja com um brinco de diamante sem pagar. Mesmo assim, a proprietária disse à polícia que poderia manter um incidente em segredo e tratá-lo com a máxima discrisão. Mas a justiça entendeu que havia evidências suficientes e iniciou um processo. Na quarta-feira, 9 de fevereiro, Lindsay Lohan mais uma vez ficou cara a cara com o juiz para esclarecer o caso. Durante a audiência, o juiz foi duro com a Lindsay, avisando-lhe para não abusar da sorte e fez questão de lembrar que ela não é diferente de ninguém e que ele não hesitará em mandá-la para a prisão caso viole a lei novamente. Durante todo o tempo, Lindsay se declarou inocente da acusação. Mesmo assim, ela foi fichada e teve que pagar 20 mil dólares de fiança para não ficar detida. Detalhe curioso, Lindsay usou um vestido branco para a audiência, cor que, segundo ela, simbolizava sua inocência. Inocência? A verdade é que, mesmo afundada em encrencas, ela não para de criar seus barracos. Durante a audiência, a promotora pediu ao juiz que proibisse qualquer contato de Lindsay com a joalheria. Isso porque os proprietários ficaram apavorados ao receber flores enviadas por alguém ligado à atriz. O site TMZ informou que Lilo foi quem mandou o arranjo. Ela disse que queria apenas ser simpática e pedir desculpas por não ter devolvido antes a joia. O juiz atendeu ao pedido e proibiu Lindsay de qualquer contato com o joalheiro. Após a audiência, a estrela se manifestou pela primeira vez sobre o caso e postou em seu Twitter e Facebook. Só quero estar em um set de novo e ficar em paz para trabalhar. Para a informação de vocês, eu nunca roubaria, para aqueles que estão se perguntando isso. Não fui criada para mentir, enganar ou roubar. Além disso, o que eu ouvi na corte não deveria estampar as páginas de notícias. É um absurdo. Que Deus abençoe. Como se já não bastasse todos esses problemas, Lindsay Lohan está sendo processada por uma empresa de Las Vegas, que a acusa de não pagar as sessões de bronzeamento artificial de 2007 a 2009. Segundo a dona do salão de bronzeamento, Lindsay tem uma dívida acumulada de mais de 41 mil dólares com a empresa e se recusa a pagá-la. Agora só nos resta a pergunta. Lindsay Lohan dará um jeito em sua vida ou vai continuar nesse ritmo alucinante de vexames, escândalos, internações e detenções? Lindsay Lohan tem 24 anos e está em liberdade condicional por dirigir a embriagada em 2007. e está em liberdade condicional por dirigir a embriagada em 2007.